Boa noite, Rogério. Eu queria saber de você, né, uma análise desse jogo, um primeiro tempo bom do São Paulo, consegue sair na frente do placar e de novo recebe a virada, assim como virada não, porque no gol do Atlético Mineiro foi um empate, não foi virada, mas hoje a virada veio depois do São Paulo estar à frente do placar. Eu quero que você explicasse isso e se me permite, qual o impacto que tem o São Paulo fora de uma Libertadores de 2023? Obrigado. Bom, primeiro que nós temos que jogar até o final sobre a última pergunta e só no final, quando a gente chegar na competição, a posição que a gente chegar, para a gente poder ver. Nós estamos ainda brigando pela classificação, esse impacto não podemos analisar antes. Segundo, acho que o primeiro tempo bem jogado, nós marcamos muito bem, fizemos alguns bons contra-ataques, principalmente, né, saída de lado de campo, Igor puxando bastante para um lado, Patrick pelo outro, Caleri se movimentando bem, tivemos oportunidade de abrir o placar, fazer o segundo gol, tivemos várias oportunidades. Já no final do primeiro tempo, o Fluminense cresceu bastante já no final, começamos a deixar alguns espaços, o Cano sempre filtrando com o Ganso, achando muita bola por dentro, com um espaço bastante grande entre os zagueiros. Foi o principal pedido para o segundo tempo, eu sei que o Fluminense joga com um número maior sempre de um lado ou de outro, onde o Ganso novamente está, é onde a maioria dos jogadores estão, e é de onde sai o jogo para as invenções, como foi aquela defesa do Felipe no cabeceiro do Cano no final do primeiro tempo, e para o segundo eu achei que o Patrick já estava um pouco desgastado no primeiro, não estava, principalmente defensivamente, não estava conseguindo recompor, o Galopo entrou para fazer essa função, a mesma função do Patrick, o mesmo sistema de jogo, mas nós tomamos um gol com, não sei quanto tempo, sei lá, um, dois minutos, não sei, um minuto, dois minutos, e eu acho que nós temos que ser mais fortes psicologicamente, quando sofre um gol, nós temos que estar mais ligados no jogo, o gol já aconteceu, não deveria ter acontecido, mas nós temos que entrar, não deixar se abater por um gol, acho que tem mais força psicológica, mental, para a gente continuar no jogo, mesmo quando sofre no revés, como foi o gol com um minuto, não era esperado, não tem, é um lance que nós poderíamos ter evitado ali no canto, a bola que foi para, mas nós não podemos se abater tanto, baixar tanto a cabeça, tem que ter mais força mental para continuar no jogo, mesmo sabendo que o adversário foi um ótimo time, que já no final do primeiro tempo, vinha conseguindo já se sobressair a gente no jogo, acho que os primeiros cinco, dez minutos do Fluminense foi muito bem, depois nós retomamos o jogo, fomos bem até os últimos dez minutos do primeiro tempo, onde nós começamos a conceder algumas chances para eles, a mudança foi nesse sentido, de manter o tripé no meio campo, com o Pablo, com o Igor, e Galopo, que é um jogador que joga nessa função, para ter um pouco mais de energia, e o Fluminense ganha pela qualidade que tem também, pela construção que tem, pelo estilo de jogo que faz. Obrigado.